Com a liberação da novela Os Gigantes no Projeto Fragmentos, algumas pessoas vieram me perguntar por que a novela se chama Os Gigantes. Como a explicação não é simples e objetiva, eu resolvi gravar esse vídeo. Bem, primeiro é preciso dizer que Os Gigantes, ou a novela de Lauro César Muniz, estava cotada para substituir Dancing Days em janeiro de 1979. Porém, o autor Lauro César Muniz caiu doente e a Globo então convocou Janete Clare para substituir Gilberto Braga em Dancing Days. Janete então escreveu a novela Pai-Herói e Lauro César Muniz veio depois de Pai-Herói em agosto de 1979. O primeiro título de trabalho de Lauro para sua nova novela era Fênix. Outro título também provisório foi Paloma, o nome da protagonista. Tanto Fênix quanto Paloma tem ali uma simbologia fortemente ligada à protagonista da história, que na novela foi vivida por Dines Fati. Paloma, em espanhol, quer dizer pomba. Pomba é o elemento da abertura da novela, né? Ela apresenta Dines Fati revezando cenas ali com uma imagem de uma pomba. A própria capa do disco internacional é a foto de uma pomba ali na imagem. E o que pomba tem a ver com Fênix, tem a ver com Paloma? Bem, no primeiro capítulo a gente fica sabendo que o pai de Paloma era aficionado por aviação, ensinou sua única filha a pilotar. Então Paloma pilotava avião. Fênix era o nome da fazenda da família da Paloma, tanto que existe uma foto de uma ave grande num dos cômodos da casa. Lembram disso? Quem é Fênix? Ah, Fênix é a Jean Grey dos X-Men que morreu queimada e se transformou na Fênix. Mais ou menos isso. Fênix é aquela lenda da ave que morre carbonizada e renasce das cinzas. Renasce Fênix. Essa também é a origem da personagem dos X-Men e é também uma referência muito forte dentro da novela Os Gigantes por meio da protagonista. Quem viu os fragmentos no último capítulo sabe que Paloma cometeu suicídio pilotando um avião até a gasolina acabar. O avião caiu, ela morreu carbonizada como a Fênix. Tem toda uma relação simbólica. Porém, a novela se chamou Os Gigantes. O Boni, quando era diretor lá, o Todo Poderoso da Globo, ele era praticamente o responsável pelos títulos das novelas. Era ele que batia o martelo, era ele que decidia qual título que ia, era ele que às vezes dava as dicas e veio da alta direção da emissora, então o nome Os Gigantes, que tem uma relação com um livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma. O livro, escrito por Mira e Lopes, cita os tais quatro gigantes que são o medo, o amor, o dever e o ódio. As próprias chamadas da novela fazem uso desse texto, né? O medo, gigante acima de nossas forças, etc. Todas essas chamadas, é uma série de umas cinco chamadas de estreia, elas estão disponíveis lá no site Memória Globo. Pode correr lá e assistir. Esses quatro gigantes da alma têm uma relação direta com a personagem protagonista, com a Paloma. Uma outra referência também aos gigantes diz respeito aos protagonistas, aos atores protagonistas, Denis Fati, Francisco Coco e Tarcísio Meira, que eram alguns dos atores mais caros da Globo na época, né? Os gigantes da Globo. Então, tinha também essa referência, os gigantes, é uma questão mercadológica, né? Inclusive, eles apareciam na abertura, aparecia Dina, aparecia Dina, aparecia Pomo, mas também aparecia o Tarcísio e o Francisco Coco, né? Aliás, raríssimas vezes, Coco e Tarcísio estrelaram uma novela juntos, né? Os gigantes foi uma delas. Uma outra questão pode ser interpretada por meio de uma trama paralela, em que uma fazenda é dona de uma empresa familiar de laticínios que se sente ameaçada com a chegada de uma multinacional, de uma gigante concorrente, né? Bem, essas são as explicações. Mais informações sobre os gigantes, você encontra lá no site Teledramaturgia, teledramaturgia.com.br barra os tracinhos gigantes. Corre lá, que inclusive, tudo o que eu expliquei está detalhado num texto que eu coloquei lá no site. Até a próxima.